Salve, salve rapaziada, Emerson Guiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a atenção de todos vocês que vem acompanhando o canal da E7 Telecom no Youtube e que vem me adicionando no Skype e no MSN, que agora não é mais MSN, é somente Skype, só que o Skype dá para conectar a sua conta de Skype e a sua conta do MSN, beleza? Bom pessoal, eu estou criando novas videoaulas para vocês, pessoal que precisa de algumas coisas novas de Mikrotik, outras coisas não são tão novas assim, mas estou postando novas videoaulas para vocês, agora os videozinhos tem uma introdução bem interessante, bem legal que eu mesmo que criei, né? Deu um trabalhinho, mas não tenho muita experiência em criar introdução em Sony Vegas ou After Effect, mas consegui criar uma introdução que ficou legal, acho que combinou bastante com o canal da E7 Telecom. Pessoal, se vocês estão gostando, estão curtindo das videoaulas aí do canal e quiser clicar no joinha aí, eu fico muito grato, muito agradecido por vocês que estão clicando no joinha, porque é um incentivo para mim estar criando novas videoaulas para vocês. E se vocês não estão inscritos no canal, por favor pessoal, se inscrevam no canal, porque toda vez que vocês precisarem de alguma videoaula, algum assunto relacionado a servidores Mikrotik, antenas, access points, roteadores, entre outras coisas aí relacionadas a network, eu vou estar criando diversas videoaulas. Por exemplo, se você precisa de uma videoaula de redirecionamento de porta do seu load balas para o seu servidor Mikrotik, para você acessar os dois sistemas de uma outra internet, e você não sabe fazer isso, e você precisa disso, por exemplo, eu posso criar essa videoaula. Só que, se você não estiver inscrito no canal, você não vai saber se eu tenho essa videoaula lá, ou quando eu coloquei, ou quando eu postei essa videoaula, entendeu? Agora, se você está inscrito no canal, e eu postei essa videoaula hoje, dia 26 de 6 de 2013, na hora que eu postei a videoaula, você vai receber um e-mail. Então, vai estar lá, criando o redirecionamento de portas do seu load balas para o seu servidor Mikrotik, acessando os dois sistemas através de uma outra internet. Pô, daí você fala, pô, exatamente o que eu estava precisando. Vou lá no canal da i7telecom, vou ver a videoaula e vou aprender a fazer. Legal? Então, pessoal, se inscreva no canal para vocês estarem acompanhando totalmente aí, os videoaulas criadas aí por mim, né, no canal da i7telecom. Bom, nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar a vocês como a gente faz para criar um backup do sistema Mikrotik. Tá? Esse backup você pode criar tanto numa routerboard, que é uma placa que já vem com o sistema Mikrotik, ou no seu servidor Mikrotik, tá bom? Então, é uma videoaula curta aí, né, espero que vocês gostem e compartilhe aí na rede, aí no seu Facebook, aí. Ah, o pessoal que não faz parte ainda do Facebook da i7telecom, pode procurar aí, ó, Facebook barra i7telecom, vocês vão estar achando aí a página da i7telecom também, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro, vou vir aqui no inbox, posso me conectar através do endereço MAC, só que, como eu vou fazer um backup, não tem problema nenhum se conectar através do MAC ou do endereço IP da minha rede aqui, tá bom? É tudo tranquilo aqui. Mas o interessante é, acessar o endereço IP, que é um acesso mais rápido, às vezes a gente não percebe esse acesso, só que o acesso de endereço IP com endereço IP, por exemplo, a minha máquina tem um endereço IP já, então, se eu acessar o endereço IP, que seria o gateway padrão da minha rede, que seria esse endereço IP, o acesso é mais rápido, por quê? Porque ele vai utilizar o protocolo TCP IP puro. Quando eu acesso via endereço MAC, não, ele está acessando via endereço físico da placa de rede, entendeu? Então, no endereço IP sempre é mais rápido, pessoal. O usuário é de mim, não tem senha, clicar em Connect, estou dentro do meu sistema Microtech, ok? Para me criar esse backup, vou vir aqui em Files, Aqui em Files, Files List, podemos notar que não tem nada aqui dentro. Então, tem duas opções, Backup e Restore. Basta eu clicar aqui em Backup, ele vai gerar um arquivo para mim, e esse arquivo é o arquivo que contém todas as configurações do meu sistema Microtech, ok? Então, para vocês que já está com o equipamento configurado, tudo certinho, tudo bonitinho rodando na sua rede, E você esqueceu de criar o backup aí, está com dúvida de criar o backup, Nessa videoaula você vai perder essa dúvida. É só você clicar aqui, que ele vai gerar esse arquivo. Você pega e arrasta esse arquivo para a sua área de trabalho, ou para uma pasta que você queira guardar o arquivo, ok? Por exemplo, posso remover esse aqui, está limpo novamente. Só que, quando eu precisar restaurar o backup das minhas configurações, do meu sistema, do meu roteador Microtech, é simples. Basta eu clicar aqui e arrastar para dentro do Files List, da mesma forma que eu removi. Ele já se encontra aqui, olha só o tamanho dele, 14.7kbits. Se eu clicar aqui, propriedades, a gente vai ver que é o mesmo tamanho, 14.7kbits, ok? Espero que vocês gostem dessa videoaula, vou remover ele daqui agora. Esse backup aqui eu posso jogar aqui na minha lixeira, que eu só fiz mesmo para vocês verem na videoaula. Ok, pessoal? Espero que gostem do vídeo e façam bom aproveito aí. Ah, e se você gostou do vídeo, clica aí no joinha e compartilhe o vídeo na rede. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até as próximas videoaulas.